O tempo foi bom demais comigo. Cheguei a Porto Alegre aos 14 anos. Sempre com o apoio da minha família, lutei pelos meus sonhos. Trabalhei muito. Me dediquei todos os dias para atingir o grande objetivo de ser jogador profissional do Grêmio. No primeiro ano, o título da Copa do Brasil. No ano seguinte, a afirmação entre os titulares. Jogo a jogo, comecei a evoluir. Cheguei à seleção brasileira e ao final do ano, a consagração, o título da Libertadores da América. Um momento marcante e histórico. Esse ano chegou a vez do título da Recopa e do Gauchão. Eu agradeço a cada um que me ajudou ao longo dessa trajetória. Em especial aos torcedores que sempre me apoiaram e me deram muito carinho e confiança. Chegou a hora de dizer até logo para realizar outro sonho profissional. Mas tenho certeza que estarei sempre junto com boas energias. Vamos, Tricolor!